Você lembra dessa cena? Pois bem, a Conrads é a prova da minha vida. Foi a prova que mais me emocionou. Como todo maratonista, correr a Conrads é um desafio. Não porque ela tem o dobro da distância de uma maratona, mas porque ela tem uma altimetria super bruta. No ano de subida você sai do nível do mar e chega a mil metros de altitude. Foi isso que eu fiz quando eu corri essa prova no ano passado. Pois bem, além de super desafiadora, a Conrads é uma prova hiper tradicional. Ela existe há 91 edições, amigão. E a Conrads só é a Conrads porque construiu a sua história em cima dessas tradições. E não é que está nascendo uma tradição como essa aqui no Brasil? Você está vendo essa camiseta aqui? Pois é, essa prova vai acontecer no dia 21 de agosto e ela se chama A Muralha. Você sai de Penedo e chega em Visconde de Mauá. São duas cidades fantásticas do interior do estado do Rio de Janeiro. Já pensou correr uma maratona enfrentando mil metros de ganho positivo? Pois bem, é isso que a Muralha está te oferecendo. Correr num paraíso, no meio da Serra da Mantiqueira, uma prova de asfalto que um ano sobe e um ano desce. Exatamente como a Conrads. Ah, e tem mais. Dependendo do tempo que você terminar a prova, a sua medalha vai ser diferente. Sim, terminou mais rápido, é uma medalha. Terminou um pouquinho mais lento, é uma medalha diferente. A estrutura é muito semelhante com a Conrads. Você ganha uma medalha nesse ano, no ano seguinte você ganha outra. Se você fizer o back-to-back, você ganha uma terceira medalha. Muito bem, se interessou? Então olha o GC aqui embaixo, ó. É só entrar no site amuralha.com.br. Lá dentro você sabe mais sobre o percurso, sabe mais sobre a acomodação. Você conhece o desnível positivo dessa prova e vai saber um pouquinho mais sobre a tradição que começa a ser escrita em 2016. Essa prova acontece no dia 21 de agosto e o programa Fôlego estará lá. A pergunta que fica no ar é, você também estará? Só lembra de uma coisa, bicho. Participar da primeira edição de uma tradição é só na primeira edição. No ano que vem será a segunda. Se eu fosse você, eu não perdia. Fôlego estará lá. Fôlego estará lá. Fala galera que acompanha o programa Fôlego. Estou aqui em Maresias. Maresias é uma praia do município de São Sebastião. É aqui que rola o K21. É uma das praias mais bonitas do litoral de São Paulo. É muito badalada. A corrida também fica muito badalada por causa, talvez por causa do nome e da boa organização, claro. Mas não se engane, a prova é cascuda, é difícil. O ano passado eu corri pra valer e fiz em 2 horas e 50, os 21. Esse ano eu não estou muito afim de correr tão forte. Vou filmar a galera, vou curtir o visual e vamos ver que tempo vai dar. O sol está começando a sair agora, mas desde já está calor. Então, isso interfere muito no ritmo de corrida. É uma prova com umidade relativa muito alta e a temperatura alta também. Então, e o percurso difícil. Nada mais pra dificultar essa prova. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai rolar. Até já. Começou. Normalmente eu não começo assim. Muito aceleradas nas provas. Mas essa, particularmente, vai afunilar logo ali na frente. E eu estava muito pra trás. Então, tive que apertar o passo pra não pegar muito trânsito aí. O primeiro quilômetro ali na frente. O primeiro quilômetro ali na frente. Sabe quando alguém que não faz corrida te pergunta? Mas você corre o tempo todo? Quando dá, sim. Eu sei que música está tocando no vídeo, mas eu lembrei do The Wall. Que parede na frente. E um aviso. O mais difícil não é subir, é descer. É tão inclinada que... Uma passada que você não consegue brecar, perde o freio e cai. Pra escutar o pessoal lá embaixo reclamando. Chamando Deus. Xingando também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei para onde ele vai depois daí e nem antes daqui, mas é muita coisa. Não é uma parte bonita do trajeto, mas ela chega em lugares legais. Fala grande. Isso aí. Então não é um lugar bonito e legal para se passar, mas ela atinge lugares legais. Então faz da prova um lugar bonito ainda. Tem um trecho de ir de volta, agora eu estou pegando o pessoal que está indo. Tchau. 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 Isso aí. O staff tem que ser animado para dar um gás. Bora. Correr na areia fofa é um esforço extra. A força que você ia usar na sua propulsão, você acaba desperdiçando, afundando o pé na areia. Não tem jeito. Tem que tentar pisar com o pé inteiro pra diminuir esse impacto, afundar menos, né? E assim conseguir. Agora é pisar na areia, mas com o pé pesado chega. De água, todo molhado. Essa prova não é moleza. Tem muito trecho técnico, apesar de não ser single track. Mas subidas muito fortes, descidas, muito empinadas. E aí você pensa, vale a pena levar bastão? Eu prefiro luva nessa prova. São só as três subidas que você precisaria usar o bastão. Mas ao invés disso eu prefiro ficar em quatro apoios e descer escorregando. Evito levar o peso do bastão à prova inteira só por causa daqueles trechos. Faltou mais um lixinho depois desse último posto. Treinei pra caramba. Deixei a família em casa. Dirigi duas horas e meia pra chegar aqui. Carregar isso aqui até o próximo posto é o mais fácil de tudo isso. Deixei. 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 Maresias, esse barulhinho do mar é impagável, prova dura, quase três horas de prova, sobe desce, passa por rio, pedra, tá boa, tá na reserva já, oito dez corre aqui, percurso bem sinalizado, três distâncias, bastante água, opa! Mas não se engana com uma prova curta, relativamente curta, pra mim é curta, o ano passado eu fiz tão forte que eu fiquei oito dias com dor nas pernas, oito! Então não importa a distância, importa a intensidade! Hoje talvez eu fique só uns seis dias! Tchau! Ocadinho! Ocadinho! Cabe de Maresias, terminada! Agora é almoçar e voltar pra casa! Até a próxima galera, tchau! 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 às grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para a sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples. Você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Camel e turismo correndo pelo mundo.